Olá pessoal aqui é a Gigi, sejam muito bem-vindos ao canal Mãe de Pet. Sabemos o quanto nossos pets são importantes em nossas vidas e por isso, é fundamental que estejamos sempre atentos aos sinais de desconforto e dor que eles podem apresentar. Hoje vamos compartilhar com vocês 7 dicas para identificar sinais de dor em cachorros e saber quando é necessário levá-los ao veterinário para tratamento. Cuidar da saúde e bem-estar do seu pet é uma responsabilidade que deve ser levada a sério. Nossos cães são nossos companheiros fiéis e merecem todo o nosso amor e atenção. Por isso, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais dicas importantes sobre o cuidado com seu pet. E agora, vamos às dicas. Fique atento a qualquer mudança no comportamento do seu cachorro, como a falta de interesse em atividades que antes eram divertidas, ou se ele está mancando ou tem dificuldade em se mover. Preste atenção se ele está coçando excessivamente ou mordendo uma parte específica do corpo. Observe se está evitando o contato físico ou se tornando mais agressivo. Verifique também se ele está mudando sua postura ou posição ao sentar ou deitar e se está fazendo vocalizações anormais, como gemidos, uivos ou latidos excessivos. Lembre-se, se notar qualquer um desses sinais em seu cachorro, é importante levá-lo ao veterinário o mais rápido possível. O veterinário pode ajudar a identificar a fonte da dor e determinar o melhor tratamento para aliviar o desconforto do seu cachorro. Ignorar os sinais de dor em seu pet pode levar a problemas de saúde graves, e a dor crônica pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dele. Então, não deixe de cuidar bem do seu pet e agir rapidamente caso perceba algum sinal de dor ou desconforto. Obrigada por assistir e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dicas e informações sobre o cuidado com seu pet. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais!